esse daqui é o caroço de lixia e como que eu faço para germinar eu faço o seguinte eu jogo aqui como eu molho sempre eles vão germinar por aí e aí com um mês mas não mês não 20 dias mais ou menos fica assim ó já saindo daqui aí eu vou eu vou e planto no uma garrafinha pet fica assim esse aqui ó outro aqui ó fica outro aqui ó fica assim ó aí aqui já tem um já o pezinho aqui aí eu vou arranco daí planta no pet só que é difícil para desenvolver viu eu tô com um pé aqui ó daqui a um ano que eu plantei aqui nasceu aqui eu fui plantei na garrafa pet mas tem um ano e o bicho não desenvolve vou mostrar outro pé ali que tem dois anos esse pé de lixia aqui já tem dois anos ó e o bicho não vai para frente tem aqui cinco folhas mas tá nesse nível não desenvolve não sei o que que acontece plantei outro em outro lugar tá mais ou menos uns 30 centímetros e tem já tem três anos não sei se o crescimento dele é lento assim mesmo ou aqui não é o clima certo para ele germinar é fácil mas o desenvolvimento depois que transplanta na terra assim demora viu crescimento lento demais e aí Legenda Adriana Zanotto